Música Tá aí senhores, começa aí o round Entre José Eduardo Versus Ítalo Os dois clinchados ali Trocando forças, cotoveladas Joelhadas Alemãozinho acompanhando ali de perto Clincha mais uma vez os dois ali no meio O corner do Ítalo Pede pra que ele trabalhe com o joelho Os dois ali no clinch mais uma vez Chega Alemãozinho e separa a luta Tenta manter a distância ali O José Eduardo Bom chute agora hein Entrou limpo ali na costela do Ítalo Ítalo responde com cruzado de direita Balançou a cabeleira do José Eduardo Tentou um tipe ali agora Defendido pelo Ítalo Conseguiu um clinch Chega o Alemãozinho, separa os dois Traz ali mais pro centro do octógono E a luta continua Quase que joga pro chão agora Tentou uma ajoelhada O José Eduardo Tentou um chute Segurou ali o Ítalo e botou pra baixo Quase que põe o Alemãozinho junto Tá com equilibrindia Alemão Boa sequência Minha nossa Ótima sequência agora do José Eduardo Dez segundos pra acabar esse primeiro round Aumenta o ritmo Meio descoordenado Entrou a mão esquerda Alemãozinho entra no meio Fim de primeiro round Movimentado hein Segundo round José Eduardo e Ítalo Os dois no clinch O Ítalo tem que tomar sequência Nas costelas ali do José Eduardo Entrou duas joelhadas agora hein Ganhou uma direita agora Do José Eduardo Que entrou limpo Respira fundo o José Eduardo Guarda baixo Agora ele levantou Eita chegou Entrou agora a mão direita do José Ajoelhada do Ítalo Responde o Zé Mais uma Zé Eduardo Outra ajoelhada Lemãozinho separa Abre contagem agora Contra o Ítalo Gabriel Olha pro corner Respira fundo Aguarda ali uma orientação E vambora Chute baixo Chute baixo Tenta agora um soco giratório Sem velocidade Sem potência Aplicado pelo Ítalo Os dois no clinch O alemãozinho entra no meio Separa Põe os dois ali no centro Do octógono No clinch Tem que tomar ajoelhada Ali o Zé Outra Dez segundos Opa Tá aí Abriu contagem Levanta o braço Não tá conseguindo respirar direito Não vê a hora Que acabe a luta Bora Tá aí Chega ao fim De round Vai ter mais dois minutos pela frente Aí o Ítalo Será que ele aguenta? Vamos ver Terceiro e recisivo round E o corner já começa Bora Ítalo Vamos ver se ele vai ter Esses dois minutos de gás aí É agora Ítalo O Zé Eduardo que vai pra cima Tentou o pisão frontal ali Bicuda agora do Zé Eduardo Tentou combinar com uma mão Boa joelhada Outra joelhada Um Oh Oh Vem entrando a mão agora Do José Eduardo O Ítalo tentou responder Com uma cotovelada E ao mesmo tempo Ele acabou recebendo uma joelhada de encontro ali Olha a cotovelada giratória Opa Pisou em falso ali o Zé Eduardo Não sei não Outra Parece que o Ítalo encontrou o caminho ali Se tiver um pouquinho mais de gás Ó o perigo Rapaz do céu Entrou outra Eita glória Passou longe agora Se aproximam e Ítalo Os dois estão mortos Eita Entrou uma joelhada agora Outra joelhada do Zé Rapaz Rapaz Tá no finalzinho Aguenta aí Tá quase Dez segundos Calma filho Não acabou não Tá quase É agora Tá aí Fim de luta Fim de round Fim de combate Daqui a pouco vamos saber O resultado oficial É agora Tá que Não é Tchau É agora É agora Estava 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 Obrigado. Alemão, púmula. Alemãozinho, púmula. Alemão, púmula. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor neste combate. Após penaltes de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão do Unânime do Cone Azul, José Eduardo Power.